Mano, hoje... Hoje, rapaziada, nesse exato momento, são exatamente 11h14, tá vendo aqui, rapaziada? Mano, é o seguinte, o Coronado e a Cat não acordam ainda. Mano, eu e o Julinho já fuprou pão, já tomou café da manhã, mano, já fumou um rochadinho, já entramos na banheira, já com a tacada e a espuma, e eu já tô entediado, mano, de ficar esperando o Coronado e a Cat acordar, tá ligado? Julinho, mostra ali o dia que tá hoje, sol, pastor. Olha o solzão. Primeiro dia de sol, velho. Mano, primeiro dia de sol e o balneário que eu morriu no dia que a gente chegou, rapaziada, só tava chovendo, olha isso. Mano, olha como que tá aqui, balneário, rapaziada, tá... Agalou, foi tudo, meu parceiro. Mano, deixa eu pular aqui. Vambora. Por quê? Mano, você viu o tempo feio, o tempo ruim que tava aqui? Mas agora, meu parceiro, agora tá sol, tá ligado? O que que eu vou fazer, mano? Eu vou acordar o Coronado e a Cat. O que que eu tava pensando? Eu e o Julinho vai lá agora, vai comprar um bagulho pra acordar ele, tipo uma arminha de água. Alguma coisa que a gente pode acordar ele de um jeito engraçado. Mano, a gente tem o tempo de ir comprar essa coisa e voltar e ele ter acordado. Se ele não tiver acordado, meu irmão, já era pra ele, mano. Já era... Mano, ela colocou água bem gelada, né? Mano, ela acordiu, né? Vai pegar uma arminha, alguma coisa de água e, mano, vai metralhar ele, vai lambuzar ele todinho. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. Mano, olha só esse sol, rapaziada. Olha que dia, mano. A gente tá na frente da praia e eles tão dormindo, mano. Não tão aproveitando nada, tá ligado? Então, eu já vou mandar os dois pombinhos saírem da cama e, mano, vamos acabar com tudo, tá ligado? Porque hoje o dia promete, irmão. Tá bom, bora, rapaziada? Mano, o bagulho é o seguinte. Acordar o bicho em cima do bicho. Ai, mano, ele vai se ferrar, eu juro. Eu juro. Olha o camarão do bicho aqui. Ixi, só quem tem chave pode entrar? Muito bom dia. Balneário Camboriú, mano. Era disso que eu tava falando, meu parceiro. Salsaço. Mano, olha que dia lindo o coronado perdendo. Cat, vamos levantar de cima do bicho aí, meu parceiro. Olha isso aqui. Mano, olha que dia lindo, mano. Isso é louco, a gente vai achar um bagulho muito da hora. Vamos acordar o coronado. Mano, que som é esse? Mano, tá muito som, não enxergando nada. Tinha um carro desse lado aqui, ó. Mano, bora nessa. Bora, Juli. Mano, mano, mano. Que bagunça, né? Da viagem. Ó, com o som, o ar-condicionado no 12. E é isso. Mano do céu, o que é isso? O que é isso? Nossa, que Ferrari bonita. Nem sei que modelo é aquele. Mano, Balneário é muito bonito, velho. Juro, pra quem nunca veio, vem em Balneário, rapaziada. É muito linda essa cidade. Pelo amor de Deus, viu? Você tá louco? Vamos achar um bagulho da hora pra comprar agora. Sabe aquelas lojas que vende prancha? Brinquedo. É, brinquedo de 1,99 ali na Brasil? É, nós vai lá. Mano, vamos montando pra frente, depois eu vou achar uma lojinha lá. Então partiu, molecada. Vambora. Ó, daqui a pouco a gente já vai até achar. Aí, Juli, qualquer coisa você pega o carro e dá uma volta no quarteirão aí, eu compro. Que, mano, é por aqui, velho. Algum lugar tem que achar. Ó, tipo umas lojinhas assim, ó. Mano. Isso aqui é de roupa, muito roupa. Mas é por aqui. Por aqui não é vale o chá. Deixa eu ver se aqui tem. De Papai Noel, bebidas, apartamentos, skates, kits, chapéus. Quem compra chapéus, meu Deus? Pode vir, moço. Pode vir. É, então. Cadê a loja que tem prédio de surf, tá ligado? Ah, cara. Esse bagulho. Acabamos de chegar a um lugar aqui que eu acho que vai achar. Eu tô vendo umas bolas ali, uns produtos, tem várias lojinhas aqui. Mano, e o pior é que o Coronado tá dormindo até agora, eu tenho certeza. Eu vou chegar lá e ele estiver dormindo ainda. Mano, olha o tempo que vai estar na rua, pai. Aí, vai vir mó longe. Vai vir mó longe, olha onde que ele tá. É que não vai achar, com certeza. Quer ver? Opa, eu acho que é chama, hein? Sim, eu tenho essa. Uma arminha potente. Olha que arminha da hora, deixa eu ver. Ó, mas tem essa daqui que é a maior. Eu quero essa maior. Quanto que tá? Miga, essa daqui dá pra fazer... Quanto? Quarenta. Quarenta. Quarenta? E trinta menorzinha. Deu uma de cada? Uma... Uma dessa grande e uma pequena. E uma pequena? É. Então tá, essas duas. Achamos, rapaziada. Tem mais? Gostei. É, isso aí é legal. Ó, rapaziada. Aqui, ó. Isso aqui sai dois jatos. É. Tem um dragão. Eu sei que o senhor fica brigando pra ele sair do YouTube. Verde, menina. Vai chegar mais... Meu celular não pega, tá? Agora eu vou tirar de você pro meu filho. Não faz um bidinho e fala, oi, João, tudo bem? Pera aí. Pode falar? Pode. E aí, João, tudo bom? Aqui é lá da Hort, quero mandar um beijão e abraço pra você. É nóis, Mac. Tamo junto. Ah, que legal. Pera aí, eu fiz o vídeo? Não fiz, eu não sei gravar, tá vendo? Não sei, é. Como é que faz na mídia? Celular não presta. Vídeo. Isso. Eu sei gravar. Olha lá, agora deu. E aí, João, aqui é lá da Hort, quero mandar um abraço pra você. É nóis, Mac. Tamo juntão, hein? Ai, obrigada. Não, tá? Tudo bem. Tudo bem. A gente tá sem patrocínio hoje, Kalel. Tá bom. Infelizmente. Olha aí, tá. Mas eu vou dar uma peça em camarada pra você. Vamos fazer os 50 e... É, rapaziada, achamos. Mano, o que a gente queria... Mano, se liga no que a gente pegou. Pegou. Esse aqui é massa demais, irmão. Olha esse aqui. Esse aqui eu vou levar pra pra praia depois. Mano, é um dragão que você suga a água, tá ligado? E manda. E essa arminha aqui, ó. Coronado se lascou. Esse aqui já era, meu parceiro. Esqueça tudo. Vambora que, mano, agora a gente vai acordar o coronado. Mano, cê tá louco. Tô ansioso, pai. Vai, rapaziada. Comprei um pãozinho aqui também no mercadinho. E agora, mano, mais nada, né? Ele teve um tempo agora pra dar uma acordada, né? Agora sim, mano. Agora também não ir embora. A gente pegou uns pãozinhos. Caralho, que eu caio de novo, mano. Ai, ai, mano. Ó, pão, mortandela, queijo, requeijão. Pegamos um salaminho também pra comer mais tarde. Hoje o dia vai ser top, mano. E ainda vou trocar lá meu amigo logo de manhã. Não é de manhã não, né? Ainda é meio dia. É, meio dia já, né? Bom, rapaziada, já chegamos já. Que abração, Julinho? Meio dia e 33, rapaziada. Julinho, será que eles estão dormindo ou estão acordados? Tenho certeza que estão dormindo. E eu tenho certeza que eles estão dormindo também, mano. Vamos tirar a cat de cima do bicho, porque, mano, a gente chegou com umas comprinhas. E agora é a hora da trollar de parceiro. Bora, rapaziada, já chegamos aqui em casa. Peguei aqui os brinquedos. E o bagulho é o seguinte, mano. Vou abrir agora. Aí, nossa. Isso aqui é a arminha. Vamos ver como funciona. Cheio d'água. Hum, isso aqui é novo. Prático novo. Vamos ver se é forte isso aqui? Pois é, pra ver. Mano, enchei até a boca. Se eu não me engano, tinha que ter um caninho aqui. Um caninho, uma mangueirinha, não é? Eu acho que sim. Não tá no saquinho? Não, mas sim. Olha isso aqui. Mano, é forte, irmão. Juro. Olha. Mano, olha a força com isso aqui. Parece uma VAP. Vou lavar minha moto com isso aqui. Olha. Moço do céu. Gostei dessa arminha, hein? Mano, olha isso aqui, Julinho. Tá gelado. Mano, segura aí. Agora, esse aqui, ele não tem como encher. Tem que ser na banheira aqui. Eu acho que ele tem que encher na banheira. Porque, mano, você coloca, puxa, tá ligado? E enche inteiro. Vamos lá? Nossa, mano, tá ficando moendo as outras aqui. Joga a água aí. Pô. Mano, o povo não vai entender nada se colocar água. Coloca água aqui. Tem que ser água com sabão e tudo. Pode ver isso? Mano, essa água tá quente. Joga na parede. Ah, pega! Mano, que isso, pô. Se liga. Mano, isso aqui é enche de água. E é muita água que vai, ó. Mano, metade da piscina eu já vou embora. É muito. Olha isso, Julinho. Eu molhei a sala inteira, viado. Mentira. Mano. Mentira. Deixa eu ver. Puta que pariu, velho. Molei tudo. Mano, que burrice eu fiz, viu? Que burrice eu fiz, viu? Mano, vamos encher? Vamos. É agora. Mano, essa água tá com sua volta escorregando. Esse aqui é... Mano, você vai colocar? Coloca um mol nessa água. Além dela tá nojenta, ela tá quente. Quentinha. Então a gente tava na banheira e com espuma. Mano, é agora. Você vai jogar os dois? Vou jogar os dois. Não, mas já deixou o outro cheio. Esse aqui? É. Esse aqui nem gastou. Eu vou começar com esse. Vou mandar agora, rapaziada. O povo curta coronada é aqui, eu te vi. Encosta a cabeça na porta pra ver se está dando. E se você estiver sem roupa? Hum, coloca. Mano, olha o porão, não termina ali. E a cat do outro lado. E a cat do outro lado. E se você estiver... Fica com essa cabeça, irmão. Mano, você está vendo? Não, olha o porão. Você está me lavar. Você está me lavar. Você está me lavar. Você está me lavar. Minha puta הכada. E se você está me lavar. A água tava quietinha, né? Eu peguei na banheira. Mano, olha que horas são, meu parceiro. Já passou de uma hora. Tá bom? Mas eu tô de férias. E olha o solzão. Tô na praia. Foda-se, coração. Ai, não sabe nem pra que lado é a praia. Tá lá? Nossa, e... Bom dia, Cat! O jato de água, eu juro pro Deus, entrou debaixo da minha pálpebra. Assim, ó. Que? O que? O jato de água, eu juro. Ele entrou debaixo da minha pálpebra. Me deu a volta no nome. Ó! Bom dia! Ô, vocês não acordam nunca? Que que aconteceu? Vocês estavam no quarto, pararam, não acordavam nunca. O que é isso? Vocês saem de cima do bicho aqui? Não, não. O diabo tá tudo. Nossa, o diabo. Que cara que tu é. Mano, olha... Juro, olha o tanto de água que isso que vai. Quê? Mano, vai até o outro... Vai até o bagulho... Tem gente aí embaixo? Tem gente aí. Tô pegado. Tô pegando. Tô pegando dentro daquele apartamento, tá? Tô pegando dentro daquele apartamento, tá? Tô pegando dentro do pujado. Tô pegando dentro do pujado. Tô pegando dentro do pujado. Bom dia! Que bom dia! Bom dia! Vamos acordando. Ô, Ju, eu comprei... Eu comprei pãozinho. Comprei mortandela, queijo... Pô, se você não tá ligado, se é se salvar, se... Acorda, deixa eu falar. Pô, se vocês tivessem acordado enquanto tivessem ido comprar a Arminha, eu não ia mudar vocês. Por quê? Porque, mano, eu acordei cedo. Sendo não, né? Umas 11 horas. Minha, eu tô aqui faz 4 dias. Todo dia eu acordei 3 horas atrás. Caralho, vamos fazer as coisas, filho. Mano, de verdade, olha o sol que tá hoje. Tá chovendo, né? Nem acordava cedo. Hoje é o primeiro dia que fez sol. Mano, tá muito sol hoje. Muito sol. Bom dia, caralho. E nós tá igual, eu com a mesma roupa. Viado, não dá pra confiar em você. Se eu tivesse... Em cima do bicho? Não, não, isso aí não. E se eu tivesse numa ligação importante? Ah, se... Você não poderia ouvir? Minha, tá ligado? Se é assim, molhar do mesmo jeito. Não, tá louco. Para de ser louco, viado. Não faz isso. Bom dia, Cat. Bom dia. Então é isso, rapaziada. Eu tô no mesmo tempo coronado. Né? Gostou? Gostou? Não. Gostou que eu vim? Não. Vocês gostou? Eu tô atrapalhando a fera de vocês? O cara já chega, acabou com tudo me molhando. Você tá atrapalhando a fera de vocês? Não, tá gostosinho. Desse jeito, eu não queria acordar. Desse jeito, né? Queria acordar assim mesmo, tudo enxacado. É isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.